Olá, gente, mais uma aula. Quem aí tá animado? Porque eu, ó, pra variar, estou animadíssima. Pois é, Pró-Maria aqui com vocês em mais um momento de conhecimento. Quem aí, né, já curtiu esse vídeo? Quem é o pessoal que tá acompanhando lá no YouTube? Não deixem de curtir os vídeos da Pró-Maria. Dá essa moralzinha, olha, se inscreve no canal da Seduc, tá? Deixa aquele comentário lindo, porque às vezes tá com uma duvidazinha, volta lá no YouTube, assiste o vídeo da gente de novo e, ó, fica tudo bem esclarecido. Pois é, vamos começar a nossa aula de hoje, Pró-Maria aqui mais uma vez com o terceiro ano, né? Mais uma vez, dando as boas-vindas aí pra vocês. E vamos lá, Pró-Maria colocar o slide aqui pra gente começar esta aula de hoje. E aí, gostaram do meu look do dia? Pois é, tô toda trabalhada na elegância, só anda assim, arrumadinha pra vocês. Bom, vamos começar nossa aula de número quatro. Pois é, cuidados com o corpo e o meio em que vivemos. Bom, essa é a temática da nossa aula de hoje. A nossa área de conhecimento interdisciplinar é quem? Matemática e ciências da natureza. Pois é, terceiro ano. Vamos lá, vamos pensar aqui. Sobre o que vamos falar? Cuidados com o corpo e com o meio em que vivemos. Meio em que vivemos é o quê? Olha o ambiente onde nós estamos. E olha só pra essa imagem aí, esse rapazinho, ó, pensando, lavar a mão, tomar banho, escovar os dentes. O que ele tem que fazer? Pentear o cabelo. São várias coisas, né? Vários cuidados que a gente precisa ter com o quê? Com o nosso corpo. Então vamos começar aí a nossa aula. Né? Bom, as nossas explicaçõezinhas básicas aí pra que tudo aconteça da melhor forma possível hoje. A Pró falou aí sobre cuidados com o nosso corpo. Esses cuidados são o quê? Hábitos de higiene também, né? Os hábitos de higiene são cuidados que devem ser tomados para garantir melhores condições de saúde e bem-estar. Pois é, esses hábitos de higiene que são coisas comuns, né? E que a gente acabou de ver aqui na capa da nossa aula, na capa do slide, lá no iniciozinho. Bom, esses cuidados podem estar relacionados ao corpo, ao ambiente, à mente, ou até mesmo as ações que beneficiam o quê? Toda a comunidade. Para ainda, a Pró, a senhora tá falando de hábitos de higiene. Mas os hábitos de higiene não são necessariamente com o nosso corpo também. Mas olha só o que ele fala aí. Esses cuidados, né? Podem estar o quê? Relacionados com o corpo, que é o escovar o dente, que é tomar um banho, pintar o cabelo. Mas também ele vai estar o quê? Com o nosso ambiente. Olha só, vai adiantar pra eu tomar banho, se arrumar todo, escovar os dentes, né? Cortar as unhas, passar álcool em gel, se preocupar. E simplesmente jogar lixo no chão? Faz sentido isso pra vocês? Pois é, não faz sentido algum. Então a gente precisa se preocupar com o nosso corpo. A gente também precisa se preocupar com o meio ambiente. Na aula passada, na aula anterior, a gente falou sobre as preocupações com o quê? Com o que a gente está sentindo, com a nossa mente. Então isso também é o quê? Olha, cuidado com o nosso corpo, corpo físico e o corpo mental. Ou até menos as ações que beneficiam toda a comunidade. O esgoto que está correndo aí a céu aberto. E se aí os órgãos competentes vão lá e resolvem esse problema. Essa ação vai beneficiar a comunidade? Vai. E é o quê? A questão da higiene coletiva. O que é uma coisa coletiva? É uma coisa que não é só minha. É minha, é sua, é de provanha, é de pró Suzano. É o quê? Para todos. O coletivo é o quê? O todo. Então prestem sempre atenção nessas dicas que a pró vai dando. A pró falou sobre coletividade. Em seguida, a pró explicou o que é coletividade pra que vocês compreendessem esse conteúdo. Então sempre durante as aulas eu vou, ó, tem uma palavrinha aqui que é difícil de compreensão. A pró vai lá e vai explicar pra vocês. Se porventura é pra se passar em alguma, pode deixar o comentário lá no YouTube. Que eu vou estar sempre passando pra dar uma olhadinha. E olha e dizer, olha, fulano, olha, Joãozinho, tava com dúvida em tal palavra. Tá? Mas se não quiserem deixar o comentário, tem uma dica muito importante e valiosa da Pró Maria. Olhar no dicionário. Pois é. Conhecem o dicionário? Não se preocupe que vamos falar sobre ele aqui. Mas pra quem já conhece, pode pesquisar essas palavras que vocês têm dúvidas lá no dicionário. Tá? Seguindo. Bom, dentre os hábitos de higiene que devemos cultivar no nosso dia a dia, podemos destacar. Quais são os hábitos de higiene? Tomar banho e escovar os dentes com regularidade. Tá? Então a gente precisa fazer isso o quê? Porque, olha, tomar um banho, pelo menos aí um banho por dia, né, gente? Escovar os dentes, né? Depois das refeições, acordou de manhãzinha, escovou o dente, almoçou, escovou os dentes e a noite antes de dormir. Então é importante esses hábitos, né? Porque não adianta encher a própria Maria, tá aqui enchendo vocês de conhecimento, todo mundo ficando super inteligente e aí não tá tomando um banho, cuidando do seu corpo. A própria Maria tá aqui cuidando do conhecimento de vocês e vocês precisam cuidar de quem? Do corpo. Então a Pró Maria acordou, tomou aquele banho quentinho, gostoso, porque tá fazendo frio, mas no verão não é bom tomar aquele banhozinho bem frio pra poder também dar aquela aliviada. Escovou os dentes, tomou café, depois escovou os dentes outra vez pra ficar bem linda e maravilhosa pra vocês. Pois é, vamos seguindo. Bom, manter as mãos e unhas sempre limpas, né? Lembra que a Pró falou aqui com vocês que isso aí é um hábito que não é necessariamente só por conta do Covid. Nós precisamos manter as nossas mãos limpas, por quê? Bom, vou me alimentar, certo? Vou comer uma maçã, por exemplo. Pego a minha maçã, ó, a maçã tá lavada, né? O meu responsável higienizou, peguei a maçã com a mão suja. E aí? Essa sujeira vai pra onde? Pra minha boca, com verniz, bactérias, vírus, e vai pro meu organismo. É legal? Não. Ah, Pró, mas é só um biscoitinho? Ah, mas eu passei a mão aqui, ó. Limpei minha mão aqui, já limpei na minha roupa. Não. Lavar, lavar entre os dedinhos, tá? Passar um álcool em gel, a gente precisa manter as mãos e as unhas sempre limpas. E as unhas, o quê? Curtinhas, tá? E limpas também. Nada daquela sujeirinha ali, ó, tem que limpar. Passar uma escovinha e tá com a mãozinha sempre limpa. Porque o quê, ó? A gente pega o alimento e leva até a boca. Pode esfregar os olhos? Pode esfregar o nariz? Não. Lembra das orientações que a Pró já deu aqui? Lembrando delas. Eu vou sempre lembrar vocês. Bom, manter as roupas e calçados sempre limpos. O que foi que a Pró falou? Ah, eu limpei a minha mão aqui na roupa. Gente, a roupa é o local de estar limpando mão? Não, a gente precisa lavar. Então, a gente precisa manter a nossa roupa, o quê? Sempre limpa e os calçados também. Principalmente nessa retomada agora, tá? No ensino híbrido. Vocês estão retornando para a sala de aula, certo? Estamos tentando aí, né? Voltar à normalidade. E as roupas de vocês precisam estarem o quê? Limpas. Sujou? Tem que dar uma lavadinha. Brinquei, ó, transpirei. Lavar. Ah, o meu sapato, mas o sapato é preto, não precisa lavar não. Eu posso usar o ano inteiro sem lavar. Não. Precisa ser lavado. As roupas precisam estar limpas. Principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Tá, gente? Bom, dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Buscando garantir horas de sono que promovam o descanso de quem? Da mente. Então, a Pró trabalha aqui durante o dia, vai para casa, né? Para descansar. E ela precisa dormir durante a noite. Então, eu tenho o meu horário de dormir às 10, tá? E aí eu tenho que dormir o quê? Pelo menos até às 6 da manhã. 8 horas de sono para garantir meu sono da beleza. Pois é, o sono da beleza. Então, vocês também precisam o quê? Dormir. Dormir no horário, para poderem acordar cedo. Para tomarem aquele café, ó. Espreguiçar, se despertar para assistirem às aulas. Certo? Então, assim, nada de ficar jogando aí até tarde. Nada de ficar vendo TV até mais tarde. Vocês precisam dormir e acordar, tá? Nos mesmos horários. Olha, dormir cedo, porque precisa acordar cedo. Criança não tem que estar, tá? Acordada meia-noite, uma hora da manhã. Porque quando chega no outro dia, vocês estão absurdamente cansados. E não vão conseguir prestar atenção no nosso conteúdo. Tá? Então, é muito importante que vocês cuidem desta parte. E obedeçam aí aos responsáveis de vocês quando disserem. Hora de ir para a cama dormir. Tá? Bom, manusear alimentos sempre com as mãos limpas, né? E em ambientes limpos e adequados. Porque a Pró falou de manter as mãos sempre o quê? Limpas. A pegar na comida, gente, mãozinha limpa. A mão tem que estar limpa. E principalmente para poder pegar o quê? Aquilo que você vai levar até a boca. Ah, certo? Então, nada de estar com a mão. Cheguei da rua. Ah, mas eu olhei aqui, minha mão tá suja, não. Posso pegar no biscoito. Não. Existem, ó, coisinhas. Tinhas nas mãos de vocês que estão, ó. A gente olhando assim, a gente não consegue ver. Mas a gente precisa o quê? Higienizar sempre as mãos. Por conta do coronavírus e por uma questão de higiene. Independente do coronavírus ou não. Então, manter as mãozinhas o quê? Sempre limpas. Bom, descartar o lixo em locais adequados. Lembra quando a Pró falou? E o que adianta ela tomar banho, escovar os dentes, tá? Bem limpinha, roupinha cheirosa. Se, quando chega no meio do caminho, ela simplesmente joga o lixo no chão. Faz sentido para vocês? Não. Então, a gente precisa descartar, né? Colocar esse lixo em local adequado. Moro em uma casa na minha rua? Pronto. Tem o dia do lixo. Então, eu tenho que arrumar aquele lixo, colocar na sacolinha e colocar no dia adequado. Moro em condomínio? Pronto. Tem a casinha do lixo para você depositar o seu lixo. Moro na zona rural? Pronto. Lá também passa o quê? A coleta de lixo. Quais são os dias? Estar sempre atento para colocar o lixo no dia adequado. Nada de colocar o lixo aí, ó, em sacos abertos, certo? Ah, colocar de qualquer jeito. O que é que tem a lixo? Não. Isso é falta de higiene. A gente precisa se preocupar com isso também. Aí vem um rato, vem uma mosca. Então, precisa se preocupar com isso. Bom, coisa importante aqui para vocês. A gente falou sobre o corpo. A Pró foi falando aí várias vezes sobre o Covid-19, não foi isso? Sobre o coronavírus. Bom, e você? Você sabia que as vacinas protegem nosso corpo e é muito eficaz na prevenção de doenças infecciosas? A Pró falou sobre higiene, sobre cuidar do corpo, sobre cuidar do ambiente, aí quando ela falou do lixo. Mas você sabia que a gente também precisa tomar várias vacinas no decorrer da nossa vida. Inclusive, agora estamos passando por um processo de vacinação. É isso? Vacina contra o Covid-19. E você? Você sabe da importância da vacina? Sabia que a vacina serve para proteger o nosso corpo? Você sabia que as vacinas, porque para cada um dessas doenças infecciosas existe um tipo de vacina, assim como os remédios que a gente compra na farmácia. Tem o remédio para dor de cabeça, tem o remédio para dor no estômago. As vacinas também. Existem vacina para cada uma dessas doenças infecciosas. Não para todas existem doenças infecciosas que, infelizmente, ainda não se descobriu a vacina. Bom, a vacinação é uma das principais formas de proteção contra doenças causadas por vírus e bactérias. Vamos falar lá na frente, em uma próxima aula sobre os vírus, as quais podem ser graves e até a gente levar a óbito. Para quem não sabe o que é óbito, óbito é morte. É falecer. Então, existem doenças que são tão graves, causadas por vírus e bactérias, que podem levar à morte, como foi o caso agora da pandemia e do coronavírus, do Covid-19. Várias pessoas vieram a óbito. Mais de meio milhão de pessoas. O que é gente pra caramba. Dessa forma, as vacinas, elas estimulam o nosso sistema imunológico a preparar a defesa contra um agente infeccioso causador de determinadas doenças. E, Pró, a senhora falou, falou aí, mas eu não consegui compreender muito bem. Bom, é como se a vacina, ela fizesse uma simulação, né? E dissesse assim, olha, eu vou te mostrar aqui, né, como é que você tem que se comportar. Chega lá no voo e diz, olha, corpo, vou te mostrar aqui como é que você tem que se comportar, tá? Se essa doença aqui chegar, é assim que você tem que se comportar, sabe? Pronto. É essa a função da vacina. Ela vai mostrar pro seu corpo e dizer o seguinte, olha, vai ser assim. Aqui não é de verdade. A gente tá fazendo só, ó, de brincadeirinha, de mentirinha. Mas quando essa doença chegar, é assim que você tem que se comportar, tá? Você tem que produzir isso aqui e colocar ela pra fora do seu corpo. Essa é a função da vacina. É assim que a vacina se comporta. Ela ensina o seu corpo a se comportar mediante aquela doença. Então, quando a doença chegar, o corpo já sabe o que ele tem que fazer. E assim funciona a sua proteção. Então, o corpo vai lá e se protege, né, dessa doença. Bom, a prova vai trazer alguns dados aqui pra ver se tá todo mundo prestando atenção. Pois é, falamos sobre vacinação agora. Bom, na semana de vacinação contra a gripe, né, porque existe aí a vacina contra a gripe. A gente tem agora a recém-descoberta a vacina contra o Covid, mas a gente já tem aí a vacina contra a gripe. Uma unidade básica de saúde, que a gente chama aí de postinho, né, vacinou muitas pessoas. Observe como ficou a oferta de vacina. E aí a gente tem uma tabela. E aí nessa tabela tá o quê? Os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá faltando aí sábado e domingo. E aí tem as ofertas de vacina, né, isso? Na segunda, quinhentos e setenta e cinco pessoas foram vacinadas. Na terça-feira, novecentos e cinquenta e uma pessoas foram vacinadas. Na quarta-feira, mil cento e trinta e quatro pessoas foram vacinadas. Na quinta-feira, duas mil cento e vinte e sete pessoas foram vacinadas. E na sexta-feira, três mil quinhentos e três. Então, se a gente analisar, vamos observar isso aqui, tá? A prova, mas são números e tal, pronto. Mas se a prova perguntar, ah, quantas pessoas foram vacinadas na segunda e na terça-feira? Como é que vocês irão fazer? É uma conta de adição? É uma conta de subtração? Que tipo de continha eu vou fazer aqui? Eu vou armar uma conta? Eu posso fazer mentalmente? Como é que eu posso resolver isso? Certo? Então, olha só o que a prova falou. A prova tá cuidando aqui, ó, da mente de vocês. Vamos ver? Então, olha a pergunta. Quantas vacinas foram dadas o quê? Na segunda-feira. Olha só. Dia da semana. Segunda-feira, ó. Segunda-feira. Quantas só foram dadas? Quinhentos e setenta e cinco. Pois é. Olha só. Quinhentos e setenta e cinco. Bom, vamos falar aqui agora com vocês. O número é quinhentos e setenta e cinco. Tá. Quinhentos e setenta e cinco unidades. Unidades. Mas se eu quiser dividir isso aqui pra fazer, ó, eu posso dividir esse número, eu posso separar. O que é que eu posso fazer com esse número? Vamos tentar descobrir. Bom, quinhentos. Quinhentos e setenta e cinco. Então, eu sei que eu tenho quinhentos, não sei? Eu tenho o quê? Setenta. Não é isso? E eu também tenho o quê? Cinco. Não é isso? Então, vamos lá. Quinhentos. Eu vou fracionar em partes menores. O que é quinhentos? Quinhentos são o quê? Olha, cem mais. Quanto? Mais cem. Cem mais cem, eu tenho o quê? Duzentos. Olha, mais quanto? Mais, ó, de novo. Mais cem. E aí, agora, se eu somei mais cem, eu vou ter o quê? Trezentos. E aí, eu vou somar o quê? Mais cem. E aí, eu vou o quê? Para quatrocentos. E aí, eu vou somar e vou o quê? Para quinhentos. Então, o que foi que a Pró fez aqui agora? Ela está decompondo este número, né? Colocando ele aí em partes menores pra que vocês, ó, consigam compreender, né? O número quinhentos, ele é formado por quê? Por cinco partes de cem. Cem é um o quê? Uma centena. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. E o número setenta? Porque, peraí, o número quinhentos são cinco partes de cem, mas setenta é menor que cem. E aí, como é que eu posso decompor esse número? Olha só, em partes de dez, em dezena. Então, setenta, quantas vezes eu preciso dez pra que, ó, desse setenta? Uma, mais quanto? Mais, ó, mais dez. Aqui eu tenho vinte, ó, mais dez. E aí, eu vou ter o quê? Trinta, mais dez. Olha só, e aí eu tenho quarenta, mais dez. E aí, eu tenho cinquenta, não é isso? E aí, agora, ó, mais dez. E eu vou ter o quê? Sessenta. E aí, vou somar o quê? Mais dez. Pra ter o quê? Setenta. Então, aqui, ó, eu fiz o quê? Decompus o número setenta. Tá, Pró? A gente tá falando aí de dezena. Dezena que vem de dez. Mas e esse número é o cinco? Porque o cinco, ele é menor que o dez. Então, eu não posso usar a dezena. Eu vou utilizar o quê aqui agora? Eu vou utilizar o quê, ó? A menor. A unidade, né? Ó, um, mais o quê? Mais um. Um, mais um, gente. Dois. Mais um, ó. Três. Mais um. Quatro. E mais um. Cinco. Então, o que foi que a Pró fez? Ela fez a decomposição do número quinhentos e setenta e cinco. Ela separou. Tirou o quinhentos, tirou o setenta e tirou o cinco. E, ó, mostrou pra vocês o quê? Centena, dezena e unidade. Bom, e aí, a gente já pergunta. Em qual dia da semana foram ofertados aí, né? 2.127 vacinas? Qual o dia da semana que foi ofertada aí? Essas 2.127 vacinas, ó. Quem foi, ó? Quinta-feira. Então, na quinta-feira, foi ofertado 2.127 vacinas. Então, vamos ver? Exatamente. Na quinta-feira. Então, vamos seguir. A Pró falou com vocês, né? Sobre centena, sobre dezena e sobre unidade. Quando ela fez a decomposição lá do número quinhentos e setenta e cinco. Então, vamos olhar? Vamos lá. Olha, não. Vamos lá. Centena. Centena. Olha o nome. Centena. Te lembra o quê? Cem. Não é isso? Cem. Olha o rapazinho aí segurando a plaquinha de cem. Uma centena tem quantas unidades? Pró. Uma centena terá o quê? Cem unidades. Olha o nome. Centena. Centena. Cem unidades. E uma dezena, que a Pró fez a decomposição lá e mostrou para vocês. Uma dezena terá o quê? Dez unidades. Dez. Dezena. Dezena. Dez unidades. E a unidade, olha só. Uma só. Uma unidade. Então, sempre que a Pró falar em centena, ela está se referindo ao quê? A cem unidades. Sempre que a Pró falar em dezena, ela está fazendo referência ao quê? A dez unidades. Dezena, dez. E a unidade a gente já sabe que é o quê? Que é um. Todo mundo pegou isso aí? Então, vamos repetir aqui, ó. Todo mundo junto com a Pró. Centena equivale a quanto? Ó. Quero ouvir. E dezena equivale a quanto? Hum? Vamos lá, gente. Quero saber. E a unidade? A unidade equivale a quanto? Pronto. Agora, todo mundo já sabe. Então, sempre que eu fizer referência a uma dessas três coisas, você já sabe do que a Pró está falando. Agora, ficou muito fácil. Ah, aqui todo mundo é muito inteligente. Bom, vamos tentar resolver essa situação, problema aí agora, depois de todas as explicações. Obviamente que ficou muito, muito, muito fácil. Não é isso? Então, vamos lá. No sábado, né? A unidade básica de saúde, que é o quê? A UBS, o Postinho, como vocês queiram chamar. Vacinou mais 214 pessoas. É isso? E 325 no domingo. Então, a gente tem aí dois números, 214, não é isso? E 325. Já tem dados numéricos aí. Quantas pessoas foram vacinadas no fim de semana? Primeira pergunta, né? Eu acabei de ler, você tem que pensar. Essa continha aí que a Pró está querendo que você faça, será de adição ou será subtração? Se eu digo quantas pessoas foram vacinadas no final de semana, no fim de semana, eu tenho dois números aqui. Quais são esses dois números, esses dois valores? 214, que não está aparecendo, é que está embaixo do emblema da Prefeitura, do Brasão, e 325. Então, vamos lá. Bom, 214 eu vou separar, não é isso? A centena da dezena e da o quê? Da unidade, como a gente fez anteriormente. Então, ó, eu tenho o quê? 200, não é isso? 10 e tenho 4. Somando tudo, eu vou ter o 214. Então, vamos lá. O 200 é o quê? A gente vai fazer agora, o que a Pró vai mostrar para vocês, é um cálculo mental. Eu separar por partes, certo? E aí eu não preciso de um papel. Eu já sei que a minha continha aqui vai ser de adição ou soma ou de mais, como vocês quiserem chamar, mas o que eu preciso fazer? Separar a centena, separar a dezena e separar a unidade. E aí, depois que eu separar tudo isso, eu vou fazer o quê? Somar centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. E aí eu não preciso de um papel, eu posso fazer isso aqui, ó, dentro da minha cabecinha. Vamos lá? Então, 200 é quem? 100 mais 100. Então, eu já sei que 100 mais 100 é 200. Beleza. Olha só. E o 10? Bom, 10 é 10. Que é o quê? Uma dezena aí. E 4 é o quê? Ó, 1 mais 1. Não é isso? Ó. Mais quem? Mais 1. 3. Mais 1. Forma o quê? 4. Então, aqui eu tenho o número 214. Fiz a decomposição para facilitar o quê? O meu cálculo mental. E aí eu vou para o próximo número, que é o 325. 300 é igual ao quê? Né? Aí eu tenho 20. Aí eu vou ter quem mais? Ó, o 5. 325. Então, 325. E aí eu vou começar aqui, né? A minha decomposição. 300 é igual a quanto? 100. Mais 100. Mais quanto? Mais 100. E aí eu tenho 200. Né? Isso? Desculpa, gente. Eu tenho 20. 20 é o quê? 10 mais 10. Porque 10 mais 10, a gente já sabe que é quanto? O 20. Né? Isso? Pronto. E o numeral 5? Como é que fica? A gente já fez isso aqui, inclusive, essa decomposição. 1 mais quanto? Ó. Mais 1. Mais, ó. 1. E aí eu vou ter 4. Mais 1. Aí é quanto? 5. Então, o que a pró fez aqui para vocês foi o quê? A decomposição. A pró fez a decomposição. E aí agora fica fácil. Lembra que eu vou dar uma dica? Eu vou pegar centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Mas fiquem tranquilos que a pró fez essa atividade aqui para vocês. Olha só. Quanto é que eu tenho aqui? 214. E quanto é que eu tenho aqui? Olha. 325. Mesmo com a decomposição, os números eles não mudaram. Eles continuam aí os mesmos números. 214, 325. Nada mudou, né? Eu só fiz o quê? A decomposição. Em centena, dezena e unidade. Então, vamos lá. A minha continha seria essa aqui. Se eu fosse fazer com lápis, né? 214 mais 362. 300. Ô. Vamos lá. 200, né? Ó. Que vai dar o quê? 100. Mais 100. Ó. Eu vou somando. Eu já tenho meus primeiros 200 aí. E aí eu vou o quê? Somando, ó. E aí eu já tenho. Isso aqui é quanto? 100. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Porque eu usei a decomposição. Eu vou ter quanto aqui, ó? 500, 500. E aqui, 10, né? Que é do 214. Mais quanto? Mais 20. A pró errou o número aqui em cima. Aqui era... Deixa eu só voltar aqui pra vocês. Deixa eu só voltar aqui. Era 325, mas não tem problema, não. Vamos usar aquele número que é 325. Tá? Desconsiderem esse número aqui da... Espera. Aqui. Vamos botar aqui. Deixa eu só voltar aqui o slide pra vocês. Atenção aqui, então, pra cortar nessa parte. Viu? Vou voltar pro início, então. Viu, Milena? Ouviu? Certo, pronto. Vamos lá. Vou começar daqui. E aí, o que é que a gente tem? O 214 mais o 325. O que é que a gente vai fazer agora? A gente já teve a decomposição lá. A gente vai agora fazer o quê? A continha aqui. Então, vamos lá? Olha só. Eu sei que é o 200 mais quem? Mais o... Ó. O 300. O 200 mais o 300. A pró acabou de fazer a decomposição desses números. Pra vocês. E aí, fica 100, né? Mais quem? Ó. Mais 100. Aqui eu tive 200. E aí, agora? Ó. Mais 100. Né? Mais quem? Ó. Opa. E agora eu já tenho o quê? O meu 200 e o meu 300. Aí, eu vou fazer o quê? A soma disso aqui. Eu não preciso escrever isso. Eu só vou pensar 200, 300 e vou somar. 200 mais 300, eu vou ter quanto? Quanto? 500. E aí, eu vou pro próximo. 10, 214. Mais quem? Mais 20 do 325. E aí, eu vou pra que número? Eu vou na decomposição, não é isso? 10, eu não preciso decompor porque é uma dezena só. E aí, eu vou. Mais quanto? Ó. Mais 10. Mais 10. E aí, eu tenho o quê agora? Qual a soma disso? Ó. 30. Ó. E aí, eu tenho 4 unidades. Mais quanto? Mais 5. Então, isso é o quê? 4 mais 5. Eu vou somando unidade por unidade. 1. Mais 1, 2. É isso? Mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Eu já tenho 5. Vamos lá. Mais 1, 6. Mais 1, 7. Mais 1. Aí, agora, 8. Mais 1, 9. E isso vai dar igual ao quê? A 9, como a gente fez aqui agora. Então, qual é o valor de 214 mais 325? É isso? 500, né? Mais 30. Mais 9. Eu vou somar o quê? Centena, dezena e o quê? Unidade. E aí, eu vou ter que valor? 539. Tá? A PRO não utilizou continha armada. Ela fez o quê? Exercitou aí com vocês o cálculo mental. Então, tentem aí fazer, ó. Peçam números aleatórios para os responsáveis de vocês, para o irmão e a irmã. E tentem fazer aí os cálculos mentais. Foi legal, não foi? Parecia difícil, mas ficou fácil. Então, vamos lá? Encerrando a nossa aula de hoje, vamos às nossas orientações, que, inclusive, cabem muito bem a nossa aula hoje. É o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara. Olha, gente, se protejam, tá? Praticam isolamento social, distanciamento social. Se possível for, tá? E quando possível for, fiquem aí, né? Se protegendo, se cuidando, para que, em breve, a gente, de fato, consiga voltar à nossa normalidade, o que, de fato, é normal, tá? Foi um prazer imenso estar mais um dia aqui com vocês. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Um beijo aí para vocês, tá? Um cheiro no coração.